Em matéria de informática, você quer saber se tem variedade na MaxiVite? Tem sim, senhor! Dê uma olhadinha nesse Pentium 4, a máquina é da Syntex, direto ao fabricante. É 1.5, placa-mã Intel Off-Bord, mais a impressora Epson C20. Cinco parcelas de R$ 539,00, aqui na Rocena Madureira 136, na Vila Mariana. E o telefone é 5574-5999. Querendo o microscópio da Intel, também tem.